O jogo em Cascavel abriu a semifinal da Série Ouro entre Pato e Cascavel. Com bola rolando, o time da casa saiu na frente no lançamento de Gustavinho para Gessé, que encobriu Johnny 1 a 0. Mas o Pato reagiu. Jogada individual de Moura e no chute ela adesivou em Gessé e foi para o gol 1 a 1. Na sequência, Dudu Pereira avançou pela esquerda e cruzou para Caio Barros virar o jogo 2 a 1 Pato. Faltando menos de 6 minutos, o Pato tentou sair em contra-ataque quando Gustavinho deu esse carrinho em Dudu Pereira. O Pato queria expulsão, mas o jogador do Cascavel recebeu apenas o amarelo. E no minuto final do primeiro tempo, falta para o Cascavel. Carlão para Selbach, que devolveu e Carlão encheu o pé 2 a 2. Quando o jogo foi para o intervalo, muita reclamação com a arbitragem. E depois, confusão na hora de entrar para os vestiários. Empurra, empurra, policiamento acionado e uma situação no vestiário do Pato. O local foi apedrejado por torcedores que estavam no lado de fora do ginásio. O jogo retornou para a segunda etapa e, neste lance por reclamação, Gustavinho tomou o segundo amarelo. Acabou expulso. Com um homem a mais, por dois minutos, o Pato tentou o gol. Porém, parou no goleiro Matheus. Na volta do quinto jogador, foi o Cascavel que aproveitou. Rabisco fez grande jogada. Tocou para Tales, que ajeitou para Carlão virar o jogo. 3 a 2, Cascavel. O Pato partiu para goleiro linha, no objetivo de empatar o jogo. Uma certa pressão e risco nos minutos finais. E Dudu Pereira teve a chance quando limpou a marcação e bateu. Ela foi na trave de Matheus. Final de jogo, Cascavel 3, Pato futsal 2. O jogo da volta está marcado para terça-feira, no ginásio Dolivar Lavarda. O Pato precisa vencer para forçar a prorrogação.